Oi meu povo, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim fazer um vídeo de perfumes batidos, mas que eu amo. Existem alguns perfumes que as pessoas falam, ah, esse perfume é batido, esse perfume todo mundo usa. Mas eu amo, e eu não deixo de usar por causa disso de jeito nenhum. Um que não tá aqui, que é batidaço, mas eu amo, é o La Vie est Belle, da Lancome. Então assim, é um perfume super batido, mas que eu amo. E eu acho que o perfume batido, ele tem o porquê de ser batido, né gente? É porque ele caiu realmente no gosto das pessoas, é um perfume bom, é um perfume gostoso, é um perfume cheiroso. E exceto alguns olfatos, ele não é batido por isso, né? Ele não, ele não, o que que eu ia falar? Tô louca. Ele não, algumas pessoas não gostam dele, mas ele é um perfume batido, não é à toa, é isso que eu quis dizer. Então eu trouxe aqui alguns, é, trouxe dois nacionais que são assim, batidaços, mas que eu amo de paixão. E não fico sem ter na minha coleção de forma alguma. Que são Egeo Dolce e Egeo Choque, são perfumes extremamente batidos. A maioria das adolescentes que consomem o boticário já tiveram, e que gostam de perfume doce, já tiveram. Ou tem ainda. E a maioria da mulherada que consomem o boticário, que gostam de perfume doce, tem. E são perfumes extremamente batidos, eu não ligo pra isso, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu amo esses perfumes, amo de paixão, de paixão, de paixão. Então assim, tanto o Dolce, que fez parte de toda a minha adolescência, que em qualquer lugar que você vá, você sente esse perfume, quanto o Choque, que é a mesma coisa, eu acho assim, dois perfumes deliciosos, e que tem porquê serem batidos. Porque eles são perfumes deliciosos, tá bom? Agora o resto aqui são perfumes importados. Eu vou começar com a febre da adolescência de muita gente, muita gente mesmo, que é o Fantasy, o tradicional da Britney Spears. Gente, é um perfume extremamente batido, extremamente batido. Mas que eu amo, amo de paixão. Amo, amo esse perfume, amo. E assim, não fico sem de forma nenhuma. Sou apaixonada por ele, gosto demais mesmo. E assim, essa mistura de cupcake com chocolate branco, com essa loucura aí. Eu sempre gostei desse perfume, desde a minha adolescência. E até hoje, quando eu uso esse perfume, me perguntam que perfume eu tô usando. E é o Fantasy, de Britney Spears. Então assim, eu gosto muito dele. É um perfume que exala bem, é um perfume que fixa bem. E é um perfume que cai no gosto de muita gente. Porque muita gente me pergunta que perfume eu tô usando. A maioria dos perfumes que eu vou mostrar aqui pra vocês, as pessoas me perguntam ainda que perfume eu tô usando. Então mesmo sendo batido, as pessoas me perguntam que perfume eu tô usando. Porque em cada pele, gente, fica de uma forma. Não adianta. Perfume, cada pele fica de uma forma. E esse aqui, apesar de ser batidaço, muita gente tem esse perfume. Muita gente já ter tido esse perfume. É um perfume que, assim, eu amo e não fico sem de jeito nenhum. Amo demais, gosto demais desse perfume. Tá bom? Outro perfume, esse aqui, ame ou odeie, mas super batido. Vai entender, muita gente odeia esse perfume. Mas é um perfume batido pra caramba. Campeão de contratipo. Eu acho que a maioria das casas de contratipo tem um contratipo dele. E vai entender, né? E a galera fala que odeia. Que é o Angel, né, gente? Eu sou apaixonada, enlouquecida por esse perfume. Esse perfume eu uso desde os meus 15 anos. Hoje eu já tenho 26 anos. E eu já sequei vários frascos dele. Eu amo de paixão esse perfume. Na minha pele, eu tenho a sorte dele ficar muito bem. Obrigada. E não há uma vez que eu uso esse perfume, que as pessoas não me perguntem. Lídia, que perfume você tá usando? É esse aqui, o Angel. É do Thierry Muglé. Não tem uma vez, gente. Não tem uma vez que isso não acontece. Tá? Quando eu saía muito, isso aconteceu. Eu já contei isso pra vocês. As pessoas me paravam. Era mulher, era homem. Me parava pra perguntar que perfume eu estava usando. E era o Angel. Então, assim, perfume, mais uma vez. Perfume é muito coisa de pele. Na minha pele se destaca muito o doce dele. O adocicado, o achocolatado e etc. Então, esse perfume na minha pele, eu me sinto muito mulherão com ele. Porque ele fica muito assim na minha pele, sabe? Então, eu sou completamente apaixonada por ele e por isso. E ele é um perfume extremamente batido, mas que eu não abro mão de forma alguma, alguma, alguma. Então, assim, a gente consegue perceber que é um perfume batido. Por quê? Porque várias casas de contratipo tem ele como contratipo e etc. Então, é um perfume batido, mas que eu amo de paixão. Outro perfume batido, mas que eu gosto demais, é o Lady Million. Tá? Esse aqui veio... Eu comprei lá da Pequi Perfumes. Só tinha um de 30ml. Do EDP. Gente, parem, pelo amor de Deus, de me perguntar se a Pequi Perfumes é original, se é confiável, não sei o quê. Gente, eu compro com eles. Eu comprei com eles. Eles não sabiam que eu fazia vídeo no YouTube. Eles não sabiam que eu fazia vídeo no YouTube. Eu comprei com eles através de uma amiga, Fernanda, que me mostrou eles. Eu comprei com eles e eles nem sabiam que eu fazia vídeo no YouTube. Então, assim, pelo amor de Deus, eu respondo essa pergunta todos os dias. E, assim, eu sei que as pessoas ficam preocupadas e tal, mas existe um grupo no Facebook. Existe reclame aqui. Existem muitas coisas. E, assim, não dá pra ficar respondendo a mesma pergunta todos os dias. Eu não ia jamais chegar aqui e falar pra vocês de uma loja de perfume importado que eu compro, que eu consumo, que seja falsificado. Vocês acham que eu ia comprar perfume falsificado? Eu não tô louca ainda. O dia que eu estiver louca, tudo bem. Mas eu não tô doida ainda, né? Eu jamais faria isso com vocês e comigo mesmo, gente. Porque eu compro. Esses perfumes que eu vou mostrar pra vocês aqui da Pequi, eu comprei. Esses aqui ele não me mandou. Eu comprei. Os que ele me manda, eu falo, ó, esse aqui é a Pequi e me mandou. Mas os que eu comprei, eu comprei. Esse aqui eu comprei deles. E, assim, só tinha o de 30ml. É um perfume extremamente batido, mas delicioso, delicioso. Outro perfume também que é super... Todos esses que eu vou mostrar aqui pra vocês, eles são muito contratipados. Só um que não é tanto, mas os outros são muito contratipados. Esse aqui é delicioso, delicioso, delicioso. O mel dele não me incomoda. Eu gosto exatamente do mel que fica nesse perfume aqui, tá? Ele fica delicioso, muito gostoso mesmo. E, assim, é um perfume que é considerado batido, mas que eu amo também. Outro perfume que é, assim, super batido, super batido, que eu já acabei vários dele, é o 2&2 Sex, que é esse que eu também comprei na Pequi Perfumes. Esse aqui eu comprei o Tester, ó. E, assim, eu comprei o de 100ml. E, gente, é um... Eu já ia falar um contratipo. É um perfume que é um dos mais contratipados também. É um perfume super batido, mas que eu não fico sem na minha coleção de jeito nenhum. É um perfume que fica super bem na minha pele. Ele dura horas, 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 horas. Esses dias eu usei... Nem lembro quando foi. Depois eu vou dar uma olhada aí nos meus usados da semana. Mas eu usei, ele ficou horas e horas e horas e horas em mim. Eu tomei banho, o bichinho ainda ficou em mim. Então, assim, é... Eu amo esse 2&2 Sex. Eu amo os 2&2 da Carolina Herrera. Todos os 2&2. Eu amo Carolina Herrera. Mas esse 2&2 Sexy, ele é uma delícia. Uma delícia, uma delícia. Eu já nem sei quantos frascos eu já sequei dos 2&2. Então, assim, eu sou apaixonada, alucinada pelo 2&2 Sexy. E é um perfume extremamente batido. Outro perfume muito batido, que esse aqui tá perneta, tá sem salto. Que é o de 30ml. Eu deixei o salto lá em São Paulo. É o Good Girl de Carolina Herrera. Ele já, logo que lançou, ele já ficou batido. Carolina Herrera tem muito dessa, né? Lança o perfume e já vai ficando batido. Porque é um perfume... São perfumes bem design. Então, assim, são perfumes que ela... A equipe faz pra agradar mesmo. Os perfumistas fazem pra agradar. E a minha agradam demais. E, assim, eu tenho agora um de 150ml. Tenho aquele de glitter. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Tenho o Leger. Tenho aquele que tem o glitterzinho, sabe? Que eu esqueci, o Supreme. Então, assim, amo Good Girl de Carolina Herrera, que também é um perfume extremamente batido. Que eu amo, sou apaixonada, alucinada. Eu não tenho problema de estar numa festa, de estar num ambiente que a outra pessoa esteja com o mesmo perfume que eu. Justamente por isso. Porque perfume, gente, é de pele. Eu tenho certeza que a pessoa tá usando o mesmo perfume que eu, mas que na minha pele tá diferente da dela. Entendeu? Então, assim, não fiquem nessa de... Ai, mas a gente chega num lugar, tá todo mundo usando o mesmo perfume. Mas sua pele não é a mesma da dela. Se vocês não... Perfume, gente, é de pele. A sua pele não é a mesma pele da outra pessoa. Sabe? Tudo, tudo faz mudar. Você... O remédio que você toma, as condições de clima, de não sei o que, de não sei o que. Tudo faz mudar. A sua pele, se a sua pele é mais oleosa, se a sua pele é mais seca, etc, etc. Gente, tudo isso faz mudar. Então, não tem problema se você tá num lugar e a pessoa tá usando o mesmo perfume que você. Não vai ficar o mesmo cheiro. Pode ser que uma pessoa se sinta e fala Nossa, alguém tá usando um perfume parecido, mas... Sabe? E daí, gente? E daí? O que que tem? E? Outro perfume super batido que eu amo é o Classic de Jean Paul Gaultier. Esse aqui é batidão. Mas que eu amo demais da conta. Esse aqui tem que usar pouquíssimas borrifadas. Esse tem que usar pouquíssimas borrifadas mesmo. Amo demais. Mas esse aqui é o meu da coleção de Natal. Ele vem num globo de neve. Que eu deixei em São Paulo também pra não correr o risco de quebrar. E etc. Mas eu gosto demais desse perfume. Demais mesmo. E por fim, o Amor Amor de Cacharel. Que também é um perfume aí... Bem batido. E que eu amo. Sou apaixonada por esse perfume. E gosto bastante. Acho um perfume, acho um floral muito delicado, muito gostoso. Mas que diz aqui veio. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.